Se a força resultante das duas forças que atuam sobre a tora estiver orientada ao longo Do eixo X positivo com a intensidade 10 kN Determine o ângulo θ do cabo acoplado a B Para que a força FB nesse cabo seja mínima Qual é a intensidade da força em cada cabo nessa situação? Então aqui foi dada a figura, né? Passo 1 Traçamos o plano cartesiano e retiramos os dados da questão Então, como vocês estão vendo aqui, tracei aqui o eixo X Depois o eixo Y, que é o plano cartesiano E retirei os dados da questão FA ele não deu FB ele não deu E R ele disse que era 10 kN Passo 2 Depois colocamos as forças no plano cartesiano Então, peguei aqui a força FA Formando o ângulo de 30 graus com a horizontal E coloquei aqui Depois peguei a força FB Formando o ângulo θ, que eu não sei quanto que é Com a horizontal E coloquei aqui Passo 3 Traçamos retas paralelas as forças onde elas se cruzarem Traçamos a força resultante Então, eu tracei uma paralela AFA Aqui E tracei uma paralela A FB Está aqui Onde elas se cruzaram Marquei um pontinho E traço a força resultante Toda a força resultante tem a origem Na origem das duas forças dadas E a extremidade onde as projeções se encontraram Passo 4 Escolhemos a força fixa e circulamos Eu posso escolher FA ou FB Eu escolhi FB e circulei Passo 5 Movemos a força não fixa para a sua projeção Se essa aqui é a força fixa Essa é a não fixa Então, eu vou pegar essa força aqui Não fixa E vou mover ela para a sua projeção Que é aqui Que é F de A Passo 6 Achuramos o triângulo Que vai ser usado Para melhor visibilidade do problema Então, eu peguei aqui Achurar, mesma coisa que pintar Então, pintei aqui esse triângulo Passo 7 Prolongamos a força fixa E colocamos o ângulo V Entre o prolongamento da força fixa E a projeção da força não fixa Então, eu peguei aqui Traz-se um prolongamento na força fixa E coloquei o ângulo V Então, quem é V? V é igual a 30 mais θ Então, aqui, como vocês estão vendo V é o ângulo formado entre as duas forças dadas Então, é 30 mais θ Ele diz no problema Que para que a força seja mínima A gente tem que decorar isso aqui Toda vez que ele falar que a força seja mínima A gente tem que lembrar Que o ângulo formado entre as duas forças dadas É igual a 90 graus Então, é só substituir Onde tem V Você coloca 90 graus Que é igual a 30 mais θ Então, θ é igual a 90 menos 30 θ é igual a 60 graus Então, uma das perguntas do problema é isso É determinar o ângulo θ Acabamos descobrindo que θ é 60 graus Passo 8 Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares E descobrimos o ângulo FFP Então, aqui, é É o ângulo FFP Que é o ângulo formado entre a força fixa e a projeção Vamos calcular ele Então, como é o ângulo suplementar FFP é igual a 180 graus Menos V E quem foi o ângulo V que nós encontramos lá? 90 graus Então, 180 menos 90 90 graus Então, o ângulo formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa Foi 90 graus Passo 9 Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF Então, está aqui aí FFR é o ângulo formado entre a força fixa e a resultante Que a gente acabou descobrindo que é quem? Theta E quem era a Theta? Que nós acabamos de encontrar 60 graus Então, o ângulo formado entre a força fixa e a resultante Foi quanto? 60 graus Vamos achar agora aqui O ângulo que faltava Esse ângulo que faltava A gente vai aplicar sempre aquele conceito Alternos internos Onde é aplicado entre duas paralelas Ou seja, você olha aqui Quem são as paralelas sempre vai ser, geralmente A força não fixa e sua projeção E a transversal é a resultante Então, alternos Então, AF É o ângulo formado entre aqui A projeção da força não fixa e a resultante E do outro lado Aqui a força não fixa e a resultante Então, alternos E internos porque está entre as paralelas em dados Então, AF foi igual a 30 graus Passo número 10 Observamos se algum ângulo do triângulo Está entre duas forças conhecidas Se estiver Aplicamos a lei dos cossenos Nós temos aqui apenas uma força Então, não tem como vocês aplicarem aqui A lei do cosseno Passo 11 Aplicamos a lei dos senos Então, vamos lá Seno de FFR Seno de FFP E seno de AF Quem é o lado que está oposto ao ângulo FFR? Então, o lado oposto ao ângulo FFR é quem? FA Coloquei aqui em cima Quem é o lado que está oposto ao ângulo FFP? O lado oposto ao ângulo FFP é quem? R Coloquei aqui em cima Quem é o lado que está oposto ao ângulo AF Então, o lado oposto ao ângulo AF é FB Coloquei aqui em cima Agora é só substituir FA e FB Ele não deu valor Você coloca aqui R Ele deu valor A resultante vale 10 kN Então, você substitui por 10 Os ângulos também A gente vai substituir FFR A gente descobriu que foi 60 Colocamos aqui FFP A gente descobriu que foi 90 graus Colocamos aqui E a F A gente acabou descobrindo que foi 30 Coloca aqui Então, para achar FA A gente vai pegar e usar isso aqui Então, o número que estiver multiplicando Que você quiser Você vai colocar embaixo E o restante aqui Que está multiplicando Você vai colocar aqui em cima Então, FA vai ser igual 10 vezes seno de 60 Dividido pelo seno de 90 graus Logo, FA é igual a 8,66 kN Vamos achar agora a força FB Comparando isso com esse Então, FB vezes seno de 90 Então, o número que estiver multiplicando O que você quer Coloca aqui embaixo E o produto das outras multiplicações Você coloca aqui em cima Então, FB vai ser igual 10 vezes seno de 30 Dividido pelo seno de 90 graus Então, a força de B É igual a 5 kN Muito obrigado, pessoal